processo, tá? Riquinão Santos. Então, você acredita no batismo nas águas, não é isso? Certo. Não, eu acredito no batismo nas águas. Não, tudo bem, mas eu não acredito no batismo nas águas. Eu acredito que nós fomos batizados no que está escrito aqui também na Bíblia, né? Nós fomos batizados na sua morte, né? Jesus ele nos batizou ali. Então eu vou te fazer uma pergunta, rapidinho. Por exemplo, quando eu era da igreja batista, que eu me batizei na igreja batista, quando na igreja batista eles batizavam as pessoas, o pastor ele fazia uma pergunta assim tem alguém aqui que é contra esse batismo? Aí eu ficava ouvindo o pastor falar isso lá na igreja batista, porque na Universal não tinha isso não. Na Universal você batizava, eles batizavam qualquer pessoa, entendeu? Se chegasse lá hoje e agora já ia batizando, entendeu? Obrigada, Cláudia, entendeu? Na Universal. Mas na Batista, na Batista, eles, o pastor quando ele ia batizar, ele falava, ele sempre dizia essa palavra quando os irmãos batizavam. Tem alguém aqui que é contra essa pessoa se batizar? Aí eu ficava, aí uma vez eu perguntei pro pastor, pastor, se alguém disser que é contra vocês não batizam? O pastor ficou sem me responder, entendeu? Ele disse, mas isso nunca aconteceu, Carla. Entendeu? Aí eu queria saber, isso é certo? Isso tá na Bíblia? Não, isso não é certo porque a decisão é da pessoa. O batismo não pode ser impedido por ninguém, entende? Não existe isso na Bíblia. A Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo não é um casamento que, tipo, antigamente o cara ia fazer o casamento do outro e falava assim, se alguém contra esse casamento, se levante, vale agora, eu ia se encarne. Não, o batismo é algo da pessoa. Não existe um impedimento pra impedir o batismo, não entende? Se o momento que você falar, eu creio, eu quero ser batizado, o pastor é obrigado a fazer seu batismo. Isso não existe, isso não existe na Bíblia, não existe impedimento nenhum. Não, ele faz essa pergunta, entendeu? Ele fazia essa, mas lá na igreja perguntava lá, entendeu? Onde eu tava. Igreja grandona, tradicional, perguntava isso, entendeu? Então, aqui no Tóquio, eles dizem que isso é mentira, mas lá na igreja fazem isso sim, porque na igreja que eu frequentava fazer, tá vendo, no Carmo, que isso que eu estou falando exatamente. Sim, mas na igreja fala sim. Aí tem igreja que fala, você não pode me dizer que eu tô mentindo. Ou pode falar, eu não sei o nome da pessoa, que eu não tô entendendo. A Iná, bom dia a todos. A Iná. Bom dia, bom dia. Pode falar. Olha, a minha visão a respeito disso é um pouco polêmica, porque junto com a ideia do batismo, vem também a doutrina instalada, enraizada diante disso. Outro dia, a minha filha chegou aqui em casa, ela vai pra Assembleia de Deus, minha filha é uma adolescente, certo? Dentro da igreja, há aquelas pessoas que chegam na idade de 12 anos, já tem a idade pra se batizar, certo? E naturalmente, os responsáveis pelo grupo já vão já com a ideologia de você tem que se batizar, porque você precisa ceiar, certo? Então, beleza. A adolescente se batizou, junto com ela, um outro adolescente, naturalmente, logo depois de um tempo, os dois começaram a namorar escondido, né? Isso, eu tô abrindo aqui, é uma coisa confidencial, né? Mas, por essa questão do batismo... Não, só você não dizer nome, amiga. Só você não dizer nome. Tá bom. Eu vou abrir essa questão aqui. Os dois começaram a namorar escondidos. A filha é filha do pastor, certo? Estavam namorando escondidos. E os dois, como eles dizem, dentro da igreja, eles caíram. No caso, tiveram relações íntimas. São dois adolescentes, certo? E são batizados, entre outras coisas. Aí, o que que tá acontecendo? A menina não pode falar nada, porque é batizada, e se for batizada... E quando é batizado, se você passa por uma situação dessa de, entre aspas, cair, né? São dois adolescentes, passam por um processo de disciplina. Essa disciplina é levada pra um lugar maior, que é exposto. A pessoa vai na frente, o irmão chama e expõe aquela pessoa. Olha, essa pessoa, isso, isso, isso. E todo mundo fica sabendo. E são dois adolescentes. E a gente sabe que, hoje em dia, isso é muito complicado, sabe? Eu não concordo com esse tradicionalismo, sabe? Eu não entendo muito de passagens bíblicas, não. Mas eu acredito que deveria ser uma coisa mais didática, e ao invés de disciplinar, porque não chama o adolescente e conversa com o adolescente, esclarece. Por exemplo, se for um filho de um pastor que fizer isso, eles não fazem nada. Se for da família do pastor, eles não fazem nada. Mas quando as pessoas, assim, que é membro, eles querem humilhar, eles querem colocar lá na frente, querem colocar o pecado da pessoa. E contra a própria Bíblia fala assim, confessais os vossos pecados uns aos outros. Tá entendendo? Por exemplo. Inclusive, se você chega e ceia... É humilhar sim, pastor. É humilhar sim. Se você chega e ceia, e não pode ceiar, porque se você é batizado e você está em pecado, você não pode ceiar. Aí a pessoa naturalmente já chega e fala assim, nossa, por que que tu não ceia? Por que que tu não está ceando, está em pecado? E na Bíblia, nós temos exemplos de Jesus Cristo, falou, aquele que não tiver nenhum pecado aqui, atira a primeira pedra. Não, e olha só, e a Bíblia existe... Eu não estou romantizando o pecado, tá? Não estou falando isso. Não, eu já entendi, eu já entendi. Mas olha só, olha como é que eles eram. A própria Bíblia fala, os ensinamentos dentro das igrejas são muito explícitos. A própria Bíblia... Ó, a gente está conversando sério, viu gente? Olha só, a própria Bíblia fala que, por exemplo, examine-se o homem a si mesmo e vê se você pode tomar ou comer do corpo de Cristo. Por isso que nem Santa Ceia eu concordo, sabe? Porque a Santa Ceia, para mim, também, é uma doutrina do homem. Porque, tipo assim, olha só, a Bíblia fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Como é que a Bíblia manda a gente se examinar se é o outro que está examinando a gente? Você está entendendo? Sim. Olha a incoerência também dessa questão. A pessoa é livre. A igreja não... Vamos supor... Eu, sinceramente, acho que não deve... A Santa Ceia, para mim, também é uma doutrina da igreja. É uma coisa que não está na Bíblia. Porque está escrito... Olha só, porque eu entendo assim, ó. Toda vez que comerem-se e beber-se desse corpo, estará anunciando a minha morte. Então, eu acho que a Santa Ceia também é algo de... Que não tem nada a ver com a nova aliança, entendeu? Porque é totalmente o contrário. Mas vamos supor que seja verdade que a pessoa tem que tomar a Santa Ceia. Olha como eles mentem. A Bíblia fala, né? O homem examine a si mesmo. E por que que é eles que examinam a gente? Ora, a Santa Ceia está lá. Eu, se eu quiser tomar, eu tomo. É a minha consciência. Eu que resolvo se eu posso tomar ou não. E por que que eles não fazem isso? Exatamente. Entendeu? Eles julgam quem vai tomar e quem não vai tomar. E a Bíblia diz que não pode. Examina-se o homem a si mesmo e vê se é digno de tomar. Entendeu? E isso, eles não têm resposta para isso. Eles inventam uma igreja e dentro dessas igrejas eles dizem o que pode e o que não pode. Entendeu? O batismo e a ceia, nenhum dos dois pode ser evitado, não. Não pode proibir ninguém, não. Até porque quando fala que a pessoa em si tem que examinar ele mesmo não está dizendo que ele tem que ser examinado por outra pessoa. É a própria pessoa. Ela sabe muito bem o crime que ela cometeu. Aí é com ela e Deus, entende? Não é não, Simão. Se fosse uma doutrina, Jesus tinha proibido o próprio Judas de participar da ceia. Isso. Você entende? Está aí, ó. Então, não existe isso. Não existe isso. A Bíblia não relata que a pessoa pode ser proibida, não. Não existe isso também. Isso é tão enraizado em algumas igrejas tradicionais que eu já vi. Isso acontece até hoje, tá? Eu não estou brincando. Eles chamam antes da ceia. Você que está com a consciência pesada, que tem alguma coisa, vem aqui na frente. A pessoa vai e fala, peço perdão à igreja em nome de Jesus. Olha isso. Isso. É. Que não é bíblico isso. Isso não é bíblico. Isso não é de Deus. Isso não é bíblico. Basicamente, a pessoa está pedindo perdão para o homem. E aí, já pediu perdão para o homem? Bom dia. Já posso ser? Ah, está perdoado. Bom dia. Então, é isso? Eu não sei. Exatamente, irmã. A igreja somos nós. Deus não habita em templo feito por homem. Deus não recarda moedas. Porque Deus foi julgado. Foi traído por 20 moedas de pratas. Oi, querida, irmã. Não importa, gente. Não pode errar, não. Vocês gostam de julgar todo mundo.